Legendre XRE300 Legendre XRE300 Legendre XRE300 Legendre XRE300 Então eu vou subtrair o horário final do horário inicial Pegar esse resultado em minutos Dividir por 60 para obter o valor decimal em horas Depois eu vou dividir o espaço pelo tempo E aí eu vou obter a velocidade média Fazendo esse vídeo porque eu vi na internet vários vídeos O pessoal tendo dificuldade de conseguir obter a velocidade média Você não precisa de baixar aplicativo, nada Inclusive os aplicativos oferecem um certo grau de erro Porque segundo o canal Rodriguono Você estando com o celular na mão e mexendo assim Isso dá uma certa velocidade Mesmo você estando parado E acaba dando a informação errada E para calcular a velocidade média é muito fácil É o percurso É a distância percorrida dividido pelo tempo Somente Aí no percurso você vai ter várias velocidades diferentes Inclusive parado E no final das contas você vai obter a velocidade média Quando você para num semáforo por exemplo A sua média vai cair bastante Na feriadão do 7 de setembro a lombada está desligada E aproveitar e mandar um salve aí para o Rodriguono Do canal Mobilidade Elétrica Show de bola o canal dele O cara é um nerd E ele faz os testes lá arretados Aqui normalmente o trânsito é intenso Mas como está no meio do feriadão aqui Não tem ninguém Hoje é 7 de setembro Feriado Largando ali do trabalho A moto está sujinha Pegou umas chuvas aí Agora abriu o sol Vamos lavar a moto No final do vídeo você vê o resultado Dos cálculos da velocidade média Você pode ver que a velocidade aqui no painel está variando Eu não estou andando em velocidade constante Andando aí 60, 70, 80, 50 Estou variando Para que serve essa velocidade média? A gente pode usar para várias coisas Pode usar para calcular a autonomia Você tendo noção de quanto a sua moto gasta por quilômetro Podemos usar essa velocidade média para calcular a distância e o tempo Ou inclusive para servir de parâmetro Se eu manter uma certa velocidade média Vou ter um consumo X Quero mandar um salve aí para o canal Laranja Mecânica Mais um problema Para você não entender física A lei da Inécia diz que um corpo em movimento Tende a continuar em movimento Então se você está fazendo uma curva O veículo tende a sair da curva Aí para evitar isso você diminui a velocidade Aí o cara do caminhão ali está correndo contra o tempo Não tem horário para cumprir Aí acaba não cumprindo o horário Estamos aqui no estado de Pernambuco Na BR-232 No início dela aqui Em Recife Próximo do Jaboatão Vamos dar um salve também para o canal Sandro da Cava 7 Agora Sandro da Cava 7 Motovlog Lá no Rio Grande do Sul Ah, essa lombada aqui Ela está desligada Mas não tem a plaquinha avisando Vai confiar, né? Esse é o primeiro vídeo que estou gravando com a câmera instalada no capacete Da LS2 Vamos ver se ele fica legal, né? Bem posicionado Fixei aqui a câmera O suporte da câmera no capacete Usando a própria fita dupla face A própria fita dupla face que vem no suporte E também comprei um rolo de fita dupla face Fui cortando os pedacinhos Para moldar no capacete Para compensar a curvatura do capacete Passa logo aqui que tem um desnível Um asfalto Essas emendas aí Quero que você comente o vídeo, né? Fale sobre o tema tratado E também nos vídeos Os temas de vídeo que você gostaria de ver aqui Talvez nem todos os temas eu poderei tratar aqui Mas na medida do possível iremos fazer Dar um salve também para o canal Motoka Viçosa AL Lá de Alagoas Da cidade de Viçosa No último vídeo aí Nós mostramos o O intercomunicador, né? Que eu comprei Muito legal, cara Investimento muito bacana aí Você... Quando viaja acompanhado Você pode se comunicar Ou com a garupa Ou com Outra moto Logicamente Para você manter uma boa conversa Você tem que estar em uma velocidade baixa Para não ter muito barulho de vento Na minha moto aqui Ficou ideal assim Abaixo de 80 km por hora Acima de 80 km já começa a ter bastante barulho Porque cada microfone Do comunicador Capta o som do vento, né? E o som do vento fica sendo reproduzido No outro alto-falante Da outra pessoa Eu gosto de sempre passar aqui de manhã Para ver o sol aqui à direita Enquanto tem nuvem Fica mais bonito ainda Fica mais bonita Com relação ao consumo do veículo Você consegue obter um Um melhor Um melhor consumo, né? Ou seja, um consumo baixo Quando você mantém uma velocidade constante Sem você ficar alterando Acelera, diminui Acelera, diminui Quando a velocidade é constante O consumo é mínimo Porém É devido a efeitos aerodinâmicos Quando você passa de 80 km por hora A força com que o vento lhe empurra para trás O empuxo Acaba fazendo consumir mais combustível Então por isso que você Andando numa velocidade constante Por exemplo, a 50 km por hora Você vai ter um consumo Um consumo bem Bem Aproveitável aí Logicamente Numa rodovia dessa aqui Não dá para andar a 50 km por hora Mas a 80, 90 km por hora Dá para andar E obter aí uma média boa Para afastar aqui Para não assustar os ciclistas Não deveria estar ocupando A faixa de enrolamento E devia estar em fila E não um de lado do outro Isso para garantir Uma melhor segurança para eles Você vai ter que fazer Nós estamos aqui com 15.9 km rodados Em poucos quilômetros vamos concluir aqui o vídeo Aqui à esquerda é a Arena de Pernambuco O asfalto é horrível Olha o sol aí dando bom dia Às 5h40 da manhã 5h41 O asfalto aí na caminhada Deixa eu te ver Perigo essa areia aí Então pessoal, quando um fabricante especifica a moto Tem lá no manual da moto Ela faz... Normalmente nem tem, né? Mas quando ele especifica Por exemplo, faz 20 km com litro de gasolina Ele especifica isso pra uma média específica de velocidade E também num método eficiente de condução Ou seja, você mantendo aí a velocidade o máximo constante possível Na medida do possível, né? Sem ficar muito acelerando, freando, acelerando, freando Porque acelerando, freando, você muda muito de velocidade E acaba desperdiçando energia Aí no caso de uma moto a combustão Você vai queimar muita gasolina Pra isso é simples Mantém a distância do veículo da frente E raramente você vai precisar tocar no freio Vocês vão ver aqui a... Como é que a estrada está Em 7 de setembro de 2021 Muitos remédios Tem que desviar de alguns buracos Crateras Aí cria uma areia aí em cima do asfalto Você tem que ter cuidado Aqui a moto dá uma sambada Aqui quase todo dia Quando passa a noite Tem veículos parados trocando pneu Só cai nessas... Nesses buracos aí Pronto, vou finalizar o vídeo aqui Aí eu vou anotar agora É, finalizar o vídeo não, né Vou finalizar a medida Aí vocês ficam aí no vídeo pra ver o cálculo São 5h45 Foram 20.4km Fica aí com o cálculo E obrigado por assistir o vídeo Terminando o vídeo É, percorremos 20.4km Começamos em 5h27 da manhã E terminamos de 5h45 Então, subtraindo aqui 45 de 27 Deu 18 minutos E pra transformar minutos em horas Nós dividimos por 60 Que dá 0,3 horas Então, pra calcular a velocidade média Dividimos o espaço pelo tempo O espaço de 20.4km Dividimos por 0,3 horas Isso nos dá 68 km por hora Nesse percurso Se você não viu Nós atingimos velocidades superiores A 112 km por hora Mas a média 68 Ok? Show de bola! Comenta aí O que você achou? Tamo junto! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal